Ai, 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 ai Quando eu digo assim, gosta de gasolina, dama gasolina Mas ela gosta de gasolina, dama gasolina Quando eu ligo, meu paredão Ela vinha, fica doida na pegada do patrão Ela se amarra na pegada do acrílico Ela me arralou que só porque eu digo assim Gosta de gasolina, dama gasolina Mas ela gosta de gasolina, dama gasolina Mas ela gosta de gasolina, dama gasolina Mas ela gosta de gasolina, dama gasolina Como se vai ali, é só rock, se vai Chama a nave, é só rock Chama aí Puxa, 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 puxa Quando eu passo de rádio, sabe que minha gosta Só porque eu tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela não anda de cabalho, só na merra luz Ela vinha, fica doida quando eu digo assim Gosta de gasolina, dama gasolina Mas ela gosta de gasolina, dama gasolina Quando eu ligo, meu paredão A novinha fica doida na pegada do patrão Ela se amarra na pegada do acrílico Ela tá na merra luz Só porque eu digo assim Gosta de gasolina, dama gasolina Mas ela gosta de gasolina, dama gasolina Mas ela gosta de gasolina, dama gasolina Gosta de gasolina É só rock, se garante, meu paredão Vai! Olha o chinelo! Chama, 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 chama 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 Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Tchau, tchau.